Esse é o padre Israel Silva, nosso reverendíssimo padre Israel Silva, ele é paroco da paróquia São José Operário, aqui em Teixeira de Freitas, contudo, agora vigário geral dessa diocese. E ele vai falar sobre essa transferência episcopal de Dom Carlos Alberto, bispo diocesano, que agora será transferido para Itabuna. É com alegria que nós nos comunicamos com os internautas através de um vídeo como esse, que eu sei que tem uma abrangência muito grande, para falar da transferência do Dom Carlos Alberto dos Santos, da diocese de Teixeira de Freitas, nossa diocese, para a diocese de Itabuna. O bispo de Itabuna completou 75 anos e, como manda o direito canônico, ele pediu renúncia há quase dois anos. Ontem o Papa aceitou a renúncia dele e enviou como bispo Dom Carlos Alberto, que até então era bispo dessa nossa igreja particular de Teixeira de Freitas. Ficamos contentes porque Itabuna é uma grande cidade, está aqui dentro do regional Bahia Sergipe, mas ao mesmo tempo estamos aí em oração pedindo a Deus que nos mande um bom pastor, um bispo para suceder o Dom Carlos, que nos conduz a Cristo, essa é a missão do bispo. Então o sentimento é esse, de alegria, porque a diocese de Itabuna está bem servida, ganhou o seu bispo e agora de expectativa nós estamos aqui rezando, pedindo a Jesus que nos mande um pastor de acordo com o seu coração. Padre Israel, como que a igreja vai fazer, com toda a particularidade aqui, para levar uns seis meses porventura, como é que vai fazer? No dia 7 de abril, Dom Carlos Alberto toma posse em Itabuna, ele administra Teixeira de Freitas até o dia 6 de abril, e antes disso o colégio de consultores da diocese, ele vai se reunir para eleger um padre que vai fazer às vezes do bispo, não em nível sacramental, tendo em vista que é um padre, mas em nível jurídico. Esse padre é o administrador diocesano. Essa figura, ela permanece muito presente na diocese como legítimo responsável, até que o Santo Padre mande para nós um bispo. Com a tomada de posse desse novo bispo, ele deixa de ser o administrador diocesano e fica, como todos os padres, à disposição do novo bispo para desempenhar o seu ofício de sacerdote.